Já te falei, cê não sai da cabeça Me arrastou pra base e foi logo no começo Vou ser tão gostosa, nem se eu quiser esqueço Esse corpo sexy, eu nem sei se mereço Não esqueço da tua sacada de você pelada Lá no seu apartamento Esquece de tudo, só vive um momento E você sabe que quero ficar contigo Pulamos aquela parte de ser amigo Olho puxado e percê no umbego Garota, você sabe que é um perigo Só quero saber o que cê fez comigo Tirou minha marra, postura de bandido Ninguém fazia isso, nem acredito O nosso fogo queima desde o início Acreditamos e investimos nisso Pois é só de calcinha com a minha camisa Puxando minha prata Isso é só o início Porque essa noite eu te deixo pelada Não faz isso comigo Descendo desse jeito com a cara de safada Eu faço o que for preciso Pra que dessa noite não te falte nada Não, 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 não Ela não queria um relacionamento Tudo que ela me dizia se foi contente Acreditei nessas palavras de Taz ao vento Mas você sabe que eu quero ficar contigo Mesmo sabendo que isso é proibido Garota, você sabe que é um perigo Só quero saber o que cê fez comigo Bem, não para, quero te ver sentando Diz meu amor o que tá esperando Lap dance e você rebolando Eu já sei o que cê tá pensando Bem, não para, quero te ver sentando Diz meu amor o que tá esperando Lap dance e você rebolando Eu já sei o que cê tá pensando Olamo aquela parte de ser amigo Olho puxado e PC no umbigo Garota, você sabe que é um perigo Só quero saber o que cê fez comigo Tirou minha marra postura de bandido Ninguém fazia isso, nem acredito O nosso fogo queima desde o início Acreditamos e investimos nisso O nosso fogo queima desde o início Acreditamos e investimos nisso O nosso fogo queima desde o início Acreditamos e investimos nisso Tipo queima desde o início abaixo Tipo queima desde o limite Tipo queima desde o início Amor Em toim Melhor